Tentei o meu bolso e um quadrado pra pagar silicone pra ela E ela que já era linda, ficou parecendo atriz de novela Mas ela chamou atenção demais, e o velho milionário me passou pra trás Oh velho, tem a dó de mim, devolve o dinheiro pra eu comprar outro golzinho Oh velho, tem a dó de mim, devolve o dinheiro pra eu comprar outro golzinho Não dá pra viver assim, sem minha mulher e sem o meu golzinho Vendi o meu golzinho quadrado pra pagar silicone pra ela E ela que já era linda, ficou parecendo atriz de novela Mas ela chamou atenção demais, e o velho milionário me passou pra trás Oh velho, tem a dó de mim, devolve o dinheiro pra eu comprar outro golzinho Oh velho, tem a dó de mim, devolve o dinheiro pra eu comprar outro golzinho Não dá pra viver assim, sem minha mulher e sem o meu golzinho Não dá pra viver assim, sem minha mulher e sem o meu golzinho Oh velho, tem a dó de mim Oh velho, tem a dó Legenda Adriana Zanotto